Olá pessoal, nós estamos aqui hoje juntamente com o Geraldo Zapaoski, com o Narciso Radeck, aonde nós viemos então no almoço de confraternização da família Radesca. Família Radesca, a qual tem uma importância muito grande para o município de Mermonde, aonde através do seu Ladislau Radesca, foi uma das pessoas mentoras principal na colonização dos poloneses na fazenda Mola Faca, que foi adquirida da família Wermonde. E para nós, era mais do que nossa obrigação, e com o carinho e respeito que o Geraldo Zapaoski tem, com todo o trabalho feito por esses poloneses, por seu Ladislau, é que nós do município de Wermonde homenageamos o seu Ladislau Radesca com um busto de bronze na praça central do município, em frente à Casa da Memória. Isto é, todas as famílias que foram colonizadoras no município de Wermonde, que vieram da Polônia, elas são homenageadas na Casa da Memória. E também não poderia ser diferente, aonde foram homenageadas 158 pessoas que vieram da Polônia e estão sepultadas no cemitério de Wermonde. Um grande trabalho feito, um trabalho de resgate através do nosso amigo Geraldo Zapaoski, e o respeito que nós temos com todos que ajudaram a colonizar o Wermonde, mas em especial seu Ladislau Radesca, que foi o mentor e que ajudou muito aqueles colonizadores da época. Nós agradecemos muito o convite de estar presente nesse segundo encontro. Não somos filhos hereditários de sangue, mas filhos de um projeto do Ladislau Radesca e da colonização. A gente pergunta, será que se não fosse, será que existiríamos Wermonde? Será que existiria se não fosse ele? Então, por isso, ele é considerado o pai da colonização polonesa de Wermonde. Foi o projeto dele, é um projeto de vida, acreditamos nós, que foi um projeto de vida dele. Onde ele, ao terminar a colonização polonesa, ele se estabeleceu, assumiu como agricultor e ali faleceu entre os nossos. Então, a gente agradece muito pela família Radesca, pela festa, pelo encontro. Esperamos que aconteça outros e sempre aumente mais o número de pessoas participantes, com os anos, com certeza vai aumentar. E estamos aí para precisar ajudar na pesquisa, que sempre a gente tem coisas novas. Valeu, tá bom, obrigado. Aí, obrigado aí, quem vem assistindo aí, a reportagem do prefeito de Wermonde. Aí sim, show de bola, tchau.